Mas, com alguma sorte, posse pedale para o Benfica. Cândido Sá, triunfo. Paulo Ferreira. Bem, agora também a assistência do Cândido para o Pedro. Bom trabalho. Um ataque organizado e pensado, sem precipitações. E a fazer isto, para entrar para o sexto. Acabou por estar a jogada melhor. A equipa agora Noguides. Vai na frente, também pode jogar um pouco agora pelo relógio. Aí de Sá, 100 segundos. Olha o que ganha, ganha o falta. Bem, bem feito. E coloca mesmo. Ricardo Rosa. Bem, agora também o Diogo Ameiro. Boa assistência e muito bem, muito bem assistido. Mais um ressalto conquistado, o segundo. E agora finalmente a conseguir o ressalto, o Cândido Sá. Mas foram dois ressaltos consecutivos a serem ganhos pelos jogadores da equipa do Leça. Francamente, mais baixos do que os jogadores do Benfica. E agora ali um afundante. Decisivo. Enfim, assistências que está tudo mais ou menos a tão e tão iguais. Enfim, destaques individuais. E está. Muito bem, agora o futebol do Amigães. Falta. Desculpa muito bem. Tive a verdade do Itério. Também. Esta equipa do Iliabo, aí, buscar vários jogadores que se conhecem muito bem. Jogaram juntos muitos anos na equipa do Barreirense. Quer nos escalões jovens, quer na equipa sénior. Este jogador também já passou pelo Galitos. Muito bem, agora a sacada à falta atacante. Tchau. 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 Boa. Na minha opinião, obviamente que é sempre discutível, um dos melhores bases que disputa Vamos ver, já se joga a última etapa deste encontro entre o Benfica B e Maia Basquete. No Maçal, tentar ganhar ali espaço sobre o Cândido e também o Rafael. O Ricardo Rosa a fazer ali um contra no Maçal. Muito bem agora também, uma ponderação do Cândido. Finalmente, no futebol com o Porto, a equipa que ele integrou era de facto uma equipa que tinha vários elementos jovens e portanto é com carinho e é no fundo se calhar a reviver muito bem o Porto em campo. E isso só pode ser motivo de orgulho para a equipa do Benfica porque realmente está Cândido. Estava ali com o Rosa, volta a receber Cândido. Tem à sua frente Paulo Diomantino, arranca para o sexto e mais dois pontos para Cândido Sá. Tente explorar o bloqueio ali, o jogador do Maia não foi feliz. Mais dois pontos de hipótese para André Miguez. Estou mais assim novamente, dá para fora, onde está o Cândido Sá. Tenta ali e não sei se não estava pisado. E entra. Três pontos. Tenta ali e não seja se não queira. Tenta ali e não sei se não é só ficou campo. Mais um Pokí mutta... Tentaria.